Fica-chim, fica-chim. A pátria dessa rua. Não é, não é. A pátria dessa rua. 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 Achamos. Vamos ver. A pátria dessa rua. A pátria dessa rua. Véia espirrando o pé de cima. A pátria dessa rua. A pátria da rua. olha o outro aqui olha puxando do buraco dois tatuos num buraco só que maravilha segura o critério lá olha aí galera benção de Deus e esse é badegudo esse é badegudo olha lá de novo não tem outro não vai que tem outro lá ela tá aí minis 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 Olha a soltura papai Vamos lá Olha a soltura Desse jeitinho aí papai Cuida Essa caçada é de tatu De dia Aí muita gente pergunta Qual é melhor? Caçar tatu de dia Ou de noite? A primeira coisa que você tem que entender É que caçar de dia não é para qualquer cachorro Muito menos para os que estão aprendendo O tatu sai para comer à noite De dia ele já está no buraco Então o cheiro fica fraco E o cachorro só consegue sentir se for bom de fato Esse cachorro fez um excelente trabalho Verdadeiro de trabalho Vai velho Vai porra Tatu andou Andou Mas o cachorro encovou Agora eu vou lá perto dele Andou Andou Agora está no buraco A gente vai pegar ele Olha só as latidas do cachorro Cachorro americano O urrador Esse cachorro não Esse cachorro Eu não vendo Oxe Tu é doido Olha para ali Aquele cachorro como está Olha para aí Olha o buraco do verdadeiro aí Olha o buraco aí do verdadeiro Está vendo aí gente Você vê que a gente viu A gente viu A gente viu o verdadeiro correr A gente viu Olha para aí o cachorro como está Olha para aí Olha para aí como está isso Olha para aí o cachorro Você pode me dar 5 mil aí Eu não vendo aí Olha para aí Cachorro americano O urrador Olha para aí o buraco O verdadeiro Olha para aí Eu vou apertar a pausa aqui Que eu vou cavar E vou deixar aqui depolgar O tamanho verdadeiro Para vocês